E aí seus lindosdeuclique.com.br, olha onde eu estou finíssimo, no dono Roupihari, sim, ele que está diferente em 2023, inclusive com super novidades na Catapu, vamos conferir? Galera, eu estou aqui numa área bem restrita do Roupihari, que eu estou no backstage da montanha-russa Catapu, finíssima, mano, que ela sofreu tantas reformas, pinturas, trocagem de rolagem, de trilho, de tudo que você pode imaginar, e o mais importante é que ela vai abrir, sim, em breve, em abril, e você faz, ó, por 87, 86 km por hora, você vai, faz esse dono looping, e depois você vai pra lá, desce pela inércia natural, e ela volta de costas, e você sobrevive a essa emoção, estamos esperando o Roupihari, quero ver, fui! Agora eu estou aqui numa outra área da Catapu, que é a plataforma onde ficam os carrinhos pra gente arrasar e se divertir, olha, já estão totalmente reformulados, já tudo alinhados com a nova proposta, que vai ser uma máquina do tempo, durante a fila vai ter umas coisinhas especiais até você chegar a esse ponto, eu não vou dar esses spoilers tudo pra vocês, mas eu digo que vai ser babado, e agora eu vou entrar aqui, porque em abril você vai entrar também, e eu não vou perder, e eu já vou dar a dica, se você vem aqui, na primeira posição, é uma experiência, se você vai lá atrás, é outra, qual você vai escolher? Fica aí a dica. Vocês viram como o Roupihari tá diferente, e pá melhor, né? Não perca as novidades de 2023, e venha curtir esse país que é sempre divertido o ano inteiro. Fui!